Em ponto de agenda aqui, eu tenho um tanda de 35 minutos. Me dá uma palavra ao membro do parlamento, Sr. Schottel. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu tenho que remarcar uma sala pobre, praticamente nenhum endo de coalizão está na sala aqui. E então, um projeto de lei, cominda, está ajustando o manejo, está ajustando o leito de governança, e a fraction de coalizão simplesmente de na totalidade notar. É remarcável, é só indicativo na co importante, com o importante projeto de lei aqui, de presuposto de 2005, está para a governança aqui. Sr. Presidente, eu tenho um ponto com a fracção de MFK, o terceiro de lá, e aqui rato, meu colega também, eu tenho mais de um diferente outro análise, tão técnico, rural, dórdico, e participar na Comissão de Finanças. Mas, em todo caso, como líder de fracção de MFK, e para o povo, em todo caso, escuta, nós temos um mudançado no presuposto de 2005, com o acordo de tratamento de dezembro de 2014, que eu tenho uma oportunidade com a governança, que tem para ter esse mudançado, está tomando lugar. Este é um projeto de trabalho que eu tenho 315. Então, eu quero que o governo, eu sei clarificar, basta um par de coisas, dentro do projeto de lei, aqui, entre cá. Um dia, para o meu ponto, eu tenho que segurar 30 milhões de florim, com o que é 3 sacos de companhia, que eu sou o Porto Autorities, CPA, que, no 2012, eu tenho que compreender, que eu tenho uma decisão de Rafa, para começar essa companhia, que a minda a alocar, dão que não gobernação, que permitisse a IPA, acumular fundo não financiero, que eu soube, para o mês, 10 de outubro de 2010, a companhia, aqui, tem apenas 400 mil florim, R$1.50 de banco, tem essa preocupação para pagar payroll, na novembro de 2010, dezembro de 2010, de anuário de 2011, e assim, na Bairdilante. É bleeding, para mim, eu uso uma palavra, que é o forçador de segurança que eu uso, bleeders, é o fator, que eu vou botar, companhia, que eu vou botar o blu, a ordem de sanear, nosso bailar, tem carro, de, e companhia, CIPA, mais ou menos, 30 e pico milhão florim, depois, para, e aventura na Panamá, camina, não se pode perder, se me notará, 150 mil dólares, para luna, sem que eu tenha um contrato, para botar na trubou, a Yanã na Panamá. Diretor, eu tenho que cobrar, a padrinha, de 20 e pico mil dólares, para luna, sem que eu tenha um contrato, para sustanciar, para quem eu tenho que cobrar, e tipo de padrinha. Awe, é bonança, e companhia aqui, que tem um, monopolio de naturaleza, que que tem, é tem acesso, natur, e puerto, de profundidade, de corso. Então, para o piaia, é tem o direito de cobrar, e leje aldeanã. Leje aldeanã, que tem dentro da CIPA, que se CIPA, não está batata, existir, não vai dar em caja de gober, mas, já que o CIPA existir, e tem outra operação, está fazendo, senhor presidente, está bom para copiar, ou contestá-nos, se não que 30 milhão, florim aqui, para estar para buraco, do pressuposto, de corso, de gobernação, com todo o retraso, não, de mantenimento, que tem, que está caindo, de responsabilidade, sepia, o ordo complico, Duz, consequentemente, me que tende, passou 6 meses de ano passado, ora que era que, sem fora de RDK, para passar para o governo, ombro, senhor presidente, está bom cincha da tim, dentro da esquina de Cossau, nesse grupo, um elitário, caminando da Bisa, bota buto, um companhia, um N.V., conforme corporate good governance, conforme manejo, de dividendos, de ceração, com ninguém inventando, e, justificando, que não pode entrar, tanto milhão, para a RDK, o outro resultado, com o gabinete, ases, está com 30 milhão, então não sabe, que tem uma decisão, de raiva de comissários, para investir, em um pending, que tem na CPA, cada, de container haven, de Scott Gat, R$530 milhão, senhorin, conta para os direitos aqui, que não, cada vez, não tem temporada, de droga, de país aqui, não tem hora, e não tem nada, conta para os direitos aqui, via de fiança, não, endeudando, o povo de Cossau, o seu deve externo, capital de ins, que, então, entrava, fora de companhia, para depois, vai ficar, e vai terminar, o termino largo, via de bono, o que o governo, destróbando, de CPA, sugerência, com a aprovação, de seu RVC, e RAP, para o comissário, cumprir, conforme, na responsabilidade, como CPA, e vai, e vai. Senhor presidente, wish list, ramin, de investeira, em um ano, que ministra, de economia, Stephen Martina, senhor Stanley, Palom, diferente, de nós, a being grita, da sala de parlamento, indicando, quantos milion, te vai, ouro, invertir, da nossa economia, E o resultado não foi implementado. O KWP e o WESLESS que rolou sobre na aia seguinte. E eu vou citar. De entrega em 2015, foram em olhos do CFT, não realistas. Presuposto, projeto de lei, apresentado em dezembro de 2 milhares de 4, que a gente tem um adviso de CFT, já que a gente tem um adviso de que investece na a lista de capital, não está realistico. Agora, o que você está dizendo de cambio aqui? Nú este, com cerca de 143 milhares, vai citar o problema, é isso ainda menos o caso. Sr. Presidente, a rola sobre uma WESLESS de aia de 2014 para o presupuesto de 2015, esse superto arco, agora eu vou tratar de acentrar a comércia. Sr. Presidente, esta maneira que o governo aqui que compromete, tu reino te cutimpa fia, de um golpe, de uma WESLESS, para enja-la que não saque, não por Gastele. Para não que botar toda a ribulista para Gastele. a decisão de botar, me e ganha, é, 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 de, infraestrutura. Sr. Presidente, a gobernación aqui, e a ex-ministra, quando a meantime, já acabam notar, mas, a decisão de nos, democracia, parlamentaria, te permiti, que o governo te cambia, cada seis luna, nove luna, cada 24 luna, e, de passo, o ministro santo cambia, cada, viajo tem um problema, de um colisão. E essa, que é muito, que é o ministro, que avisamos, de uma sala aqui, que também tem um enalto, de um barrio, já es, drentando, salindo fora, e, caia no principal, e, drentando, não caia no chiquito, de um barrio, e, dretia, asfaltada, asfaltada, senhor presidente, dretia, caia, de um forma, que, entre aqui, aqui, dois anos, e, de trabalho real, tra, um fundeixe, na dretia, até baixa asfaltada, de um fundeixe, com aqui, dois anos, nota de craque, trobe, com engenhe, que contratista, de um boleto de renta, desde dois anos, e, de retia, mesmo, caia, não, com a hora, o dretia, a ier, e, 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 a passa 31 lunas de gobernação, senhor presidente, fora, 12 de dezembro, 2012, teco, awe, 12 de juni, 2015, a passa 31 lunas de gobernação, e, não, tem, nenhum, emas, de implementação, nenhum, está, por exemplo, no over 40 milhão florim, com a primití, comunidade, com o lobo e 30, de um barrio, e, e, com a asfaltada, senhor presidente, emas, um 40 milhão florim, com o menestre jardim, aqui, está, fora, e, e, de infraestrutura, com a, belastem, com o orto pagar, através de, pagamento de platos, de número, com a caiba, ou de, e, 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 o jardim, a que, ele, fora, e, ministério, até, e, se, a menestre, a, a, vai, fie, ele, fora, e, valdins, a, e, 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 tem um retraso, mais grande, e, o qual, é, suposto, em, alas, a, 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 nem realiza essa prioridade de lhes apresentar no parlamento. É tão não realístico, senhor presidente, por um simples motivo. Passou-se de dois viados em dois anos que está apresentando a mesma lista, sem por cumprir com mais com 20% do que não tem que saber nada. O senhor presidente também tem um risco de negativas promocas possíveis sem a lá de companhia de governo. E não é ser atacado na unha maneira, e talvez está aíbando um household mais bom mês financeiro. Mas o documento não está indicando a nós que está aqui, não está verdade. E também está indicando o Conselho de CFT, feita, 29 de abril de 2005. Zolang er sprake blijft van een verlieslatende huishouding bij deze vennootschappen, adviseert het CFT u, het zij, em um verstandsvermogen, hier rekening mee te houden. Het zij hiervoor een voorziening op te nemen. Senor presidente, de unha gobierno de baissaca en voorziening. CFT está pisando que o gobernachon me zezaca en voorziening. En mestre buta, um x-monto de milionnes de florim, umbanda, como deken, pa mochelacarísticos dan den companhiaen de gobierno. De unha, de baissaca en zaak. Se o Presidente Aorate papiando sobre o capital Dins Vai indicar que a gobernación Aces está trazendo Um wish list Que simplesmente Não pode cumprir De maneira que a gobernación Simplesmente que cumprir Dóra de comprometer Ture porcentagem de renta Que tem a fia Para pedir que tem mais que dos Presupostos que não são representados Em parlamento Mas depois Agora a gobernación Não, não é verdade Está para ti Um mitrales e segurança Entregado em parlamento Com avisado que não pôr cumprir Se o Presidente Para eu handle 40 milhões de inversões De uma infraestrutura De nosso país Vou me sentir por lo menos Cinco contratistas grandes Traando na corxão Simultaneamente Então eu tenho que ter em conta Que possivelmente Traando simultaneamente Para paralisar a corxão Pois o tráfico não promove Pois o nosso apenas 444 quilômetros Quadrado largo Pero 60 e pico Quilômetros quadrados Também de ancho Para nós não ser a via Não engrechando na alma Do Engel Que a construção Aparei De remobilização De nosso Veja Aparei 40 por cento De nosso Bruto Benelance Produtos Senhor Presidente Que com a Na haça 31 luna largo Fia Onde deve Llega agora aqui Com o capital De bruto Interno Está 40 por cento Endeuda Bem, bem Um governo Coatil Da gabinete Schota Que não A Gasta Tuzém Mas não pode A prova Está aqui E de passo Tem um Tape Que vai entregar A GF Por certo Senhor Bojeter Que nós temos Caminda Senhor Aja Bacar De CFT Presidente De CFT E comissão Financieira Tuzém Que Hora Negoxá De enquadro De nossos Estados Aparte Que tem Que vigilar Nos Hais Algo Financieiro Tabisa Dat Er Geen Sprake Is Van Wambel In Het Kabinets God Unico Conscutinta Twee Bieders Van Het Verleden Se Dateren Ver Voor 10 Oktober 2010 En Zij 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 Presidente De Schuld Van Curaçao De Afgelopen 31 Maanden Is Toegenomen Richten 40% Van Het BBP Binnenlands Bruto Binnenlands Product Pueblo Dico So Gabinete Schotte Ta Endeudando Gabinete Ashes Ta Endeudando Bo País Eta Pará Eta Documentá Eta Ordo Trata Awe De Sala De Pará Eta C Presidente De Senor Presidente De Commissión Financiera To Zeg Tabuta So Firma Boudic Professor Dr AFP Bakker Tabuta Repetie Het CFT Is Bovendien Van Mening Dat Voorzichtigheid Geboden Is Met Aantrekking Van Nieuwe Leningen Nu De Schuld Van Curaçao De Afgelopen Jaren Is Toegenomen Richting 40% Van Het BBP Sio Presidente Ta Fiando Paloco Ta Fiando De Senco Ta Wardo Fia Pa Colmo Ta Wardo Paga Na Kleinstang Rondo Die Koer Pa Die Gober Sio Si 100 Mil Dollar Na Balancé Dampad Dia Pa Kera Dia Kuna No Po Entregele Terreno Manera Mese Ta Patra Hospital Novo Compra Di Terreno Nunca Nota Presupuesta De Construcción De Hospital Novo Y Por Cierto Señor Presidente Nos Que Hace Sa De Gobernación Ta Di Unde Paga Ture Extra Costa Na Cuida Viniendo Den Quadro De Construcción De Hospital E 30 Millon Florin Come Ser Al Sa Na Banco Nam Pa Por Hace Terreno De Mortuari Amitang També Labbio Hayan Na Outra Banda Sen Nam Pa Cumpra Hamel Berrach Terreno Clean Que Tengo Horto Paga A Bala Seidam Señor Presidente De Unde Nando Horto Saka Foy Qua Vorzina Nando Horto Saka Afa Inca Nande Fiança Quase E Bodo Nan Qua Nan Asip Construcción De Hospital Te Deng De Inca Señor Presidente Nos Que Tien Claridad Pa Cuomo Tu Refianza Señor Presidente Que Copiado Que Que Hace Nota Cumpli Con Regla Nan De SNA Es Sistema De National Accountants Cut E Criterio Nan Cut Aguardo An Ter De Enquadro De Finanzas Público Señor Presidente Nando Saki Da Tre Semina E Próximo Punto Tak Como Stata De Documento Nago Sinos Dilanti Cout Tien Un Blieder Nobo Cout Danki Na Cooperación Di Gabinete Ashes I Su Coalición Sinta De Parlamiento Cout De Bese To Borde Tende Er Sprake Van Een Opwaartse Rahmen Beestelling Ten Aanzien Van Pensioen Lasten Door Langer Dan Verwachte Onderhandeling Met De Vak Bonden Het CFD Benader Dat Het Nu Echt Noodzakelijk Word Om Dit Dossier Zo Zelf Mogelijk Af Te Ronden Om To Komstige Grote Tegenvallers Te Voorkomen Se Presidente Tien Tien Un Deficit Cout Bees Tau Do Crea Nen Momento Na Aki Door De Menester Jardim Su Manejo Y Gabinete Ashes Y E Coalición Sinta De Parlamiento Coal Simpaticamente Cft Cft I Taman Dabisa Gobierno Aki Si Bono Actua Mi Ta Pensando Porta Dibinco Verde Restapan Presidente Pa 35.3 Million Florin De Un Deficit Camina Gabinete Sjota Apresentar Manera Papora De Entre Otro E 24 Million Florin Co Aqualactra Dabada De Que Royal Co Lobini Como Dividende Oit Queren Na Goberasión De Tempo E Na OB Nos Taba Tin Un De Formul Pa 35.3 Million Florin Pero Troans Toch Na Aia 2012 Mitad De Aia Rijks Ministrata Decidi Cunanta Passa Un Aweizen O Basis De E Consejo De CFT Seu Presidente Awe Nostinculeza Na Página 3 De E Consejo De CFT Coutinho Grote Tegenwallers Na Caminda Fa Wege Fa Wege E A S Presidente Ta B Uitblijven Van An Akkoord Zal Het CFT Sech Veraden Op Verdere Stappen S Presidente Me Dik Bisa Kub D Otro Circumstaje Nam Pue Dikas Au Pende Bong Si Tabata Otro Tipo o governo, é um que não está em grupo, nossa grupo, quando a nossa cita, de regiça, tem sido passada em corte, tem que pertenecer a grupo desse país aqui, então não tem untouchables, ou até mesmo não tem que querer. Aparentemente o governo está aqui com esse grupo aqui. Então eles estão bem muito, simpaticamente, e aí, bem, o que o acordo é um acordo, se tem que ter prato mais para a verdade. Na juli 2002, há 35.3 milhões de flores identificados como deficiados, não há paz ao governo de Corsão. É isso aqui, tem que ter tipo de governo que você está, tem que ter atuação mais pacífico. Senhor presidente, um tema mais que nós há constatado, quando eu quero criticar o governo e documento de raça de advogados, e também são de CFTI, está com a cobernação decidir a hora, que está a stop de lição de auto, então vai over a compra de auto. Senhor presidente, eu quero agradecer o caminho que nós explica como chega com o gasto de loja, em vez de lição, vai comprar de auto. Mas isso não está muito duro para nós, nós temos que ganhar e costumbrar aqui com o governo usa para chegar na conclusão aqui. Então, um ponto de vista, senhor presidente, quando eu quero comprar de auto, eu quero ir on-road de auto, então eu quero abrir garrafa para trazer de auto para a gente. Dizendo que, enquanto agora eu quero comprar de lição, você sabe que está na responsabilidade, eu quero comprar de Lisboa e Autonome. Então, eu não quero passar com a gobernação, está interessada em abrir garrafa. Mas nós temos um ano para cá, senhor presidente, garrafa de auto de polícia. Constantemente, auto de polícia tem garrafa e não vai ficar com a gobernação. Então, nós temos que ampliar ele com montadores, com garrafa de enquadro de funcionalidade de nossos pressupostos, que também está pressupostando, senhor presidente, o garrafa que não tem que abrir, montadores que não tem que tomar dinheiro para trás da garrafa que não tem que fazer. Então, senhor presidente, nós que é um custo que não tem que ir a conduzir na, e, no qual que nós para tomar nota de, e, paquete de documento, não tem que ter projeto de lei, e esse supertoar begrote em 2015, com uma nalega na, e, conclusão, que é isso que é o mais conveniente para a gobernação, e que tem que pagar, e que há, e, bebeis, que, em verdade, isso aqui deve estar custo que não tem que pagar, senhor presidente. Também, One Laptop Per Child, que tem um projeto, como eu tenho de dizer, assina tantos anos com esse gumi, até o projeto One Laptop Per Child, a cambia, e acaba três vias, e o modelo de Laptop, cinco, nunca não acordou, e One Laptop Per Child, a 30, realmente tem implementação. É o modelo, e o projeto One Laptop Per Child, mundial, acumisar, há uma nota de produto que nós conhecemos sete ou oito anos passados, tem, teramente outro, assina traga a gobernação do país a citar para implementar um bom projeto. Quanto muito, tem calculado que 19.5 milhões, com a gobernação, a voltar a reservar, com o que tem que pagar um bom com o One Laptop Per Child, quando as escolas com o governo, está, beis, está referindo-se com o que tem que participar no projeto de One Laptop Per Child. Nos que é essa precisa, o grupo de ensinança que não tem acesso no projeto aqui. O laptop para o childe, tanto quanto muito. Para enotar, 19.5 milhões para 200 laptops. Mas não é 6.2 milhões de florim para 180 câmaras. Senhor presidente, que menos que claridade, nos que é ele. Agora aqui, o governo de contesta-nos para nos ter claridade, promete que nos liga reunião pública para tratar o projeto de lei aqui. Senhor presidente, também tem o documento que nós temos nos diante. Nós temos uma nota que o ministro do BPD, de caso que o ministro do nosso partido, o ministro do BPD, que está encargado com o aparato público, que é bom e ter o aparato de antena. Está decidido que vai ouvir mais e mais na rua. Nós temos uma reunião pouco de acordo com o discurso, toda hora de atrope. Nós pedimos uma lista de reuniões, de todos os edificios, que nós conhecemos dois de gente como o land Curaçao. Então, quando nós temos uma reuniões, mas querendo um imperativo, mirando quatro, de esse subjetivo de agropecuário em 2015, mas nessa de BPD, EMS, está decidindo, passar-lhe para o edificio que nós conhecemos dois de gente, ex-edificio de economia, em casa, aí na plaza Horácio Hoyer, onde vai entrar em um edificio, que eu tenho que ver. Está papiando aqui na hora com o ministro do BPD, está bem verhais completamente. Está bem vestindo seu ministro completamente de um edificio de terceiro. Então, outra palavra, a qual é não contestando, é sim, mas aqui da sala, é uma beleza que tem beleit, está ajustando o pressuposto, sim, para o juro, mas, e não vai over na direita, mas, o qual já acaba da nossa propriedade, então vai over na juro mais, senhor presidente. Então, aqui está lá. Como você está sem contestar, mas vamos fazer mais tempo, para ver o projeto de lei, que a mim está escrevendo, para fazer algo que está bobeleit, também resulta algo que o juro mais. Então, não vai ver, não vai fazer mais um público, mas é tópico, aí. Humento, veste de companhia no, no aparato público, do edificio próprio, ou do terceiro do seu edificio. Então, o resultado, está papiando que está na hora, de húrmás, que não vai acontecer, acaba. E o ministro me encarga o BPD, o estúdio planning, e disso vermelho, está considerando que eu tenho húrmás. tem que lhe decidir de sair for um edificio próprio de Lund Curaçao e vai de um edificio de um terceiro Senhor Presidente Strong Room palavra forte Strong Room mas nesta injustícia é a papia que lhe invertida em Strong Room não se toma nota quando é um projeto de lei aqui é a papia de esta fase Senhor Presidente e o povo de Kosovo está escutando e o periodista andando está relatando sobre a crítica na maior parte que em todo caso é a fracção mais grande da oposição e o projeto de lei aqui não se lê na página 43 de Algemene Bescórum a partir da primeira fase de câmaras e especiales leitmastas 0,3 milion Senhor Presidente esta fase a quanto fase mais tem tem 3 de fase dar de fase vir de fase está aqui que ministra de la China Senhor Presidente tudo é fase não? então não se nota na altura Senhor Presidente fracção de MFK para tudo o que eu não vou mencionar que eu vou dar a claridade do projeto mas especialmente o tema aqui não o aprobar o projeto de lei aqui nós não aprobele na dezembro uma companhia na China tem uma aventura de um viaje de 10 dias que eu não estou a constatá no top of it que está esta fase só em comunicação na media de prensa e também no pueblo de Kosovo detour e rueda de prensa que é o puto que é tópico de cámaras na China em Spur Senhor Presidente nós não aprobar o projeto de lei aqui para dar 6.2 milhão para gastar e comprar 180 cámaras ando de passo Senhor Presidente mind you outros irmãos já vieram nosso papia ampliamente de Bessac para a informação nova que nós temos aqui a uso um par de companhia local para não atrajar esse modelo técnico ganhando ou não Senhor Presidente que não tem que botar um par de câmara piloto que está gravando agora aqui na área de Punda a do despo eslogada e malte técnico e não usa para não vai negojar que a companhia tisnes em Spur nós que é claridade que é ação aqui que é ministro que é atumar bem passado aem passar com a companhia na local nós que é explicação para sobre agora que para o parlamento aprobar 6.2 milhão Florin 3.80 câmara não faz em não dá problema senhor presidente o projeto aqui vai back de estaco público e nós tomamos o señal do de la sala de parlamento ao 12 de junio 2015 31 lunes depois para governar o país aqui que nós não tolerar a placa de Pueblo de Bordo gastar intransparentemente que dílano que de Bordo será de quatro murallas a en na China and com a e também busca parlamento sua aprovação para sobre Maint o para Sudimalu para Pueblo Sudibão esse é nota presupuesta dão que dios senhor presidente passou o parlamento da na palavra nos nota aprova e 6 mundo dos mil ministra navarro tingo baitene un destajo público e traço termos referentes e com uma tendência com polícia com ordem investigada no passado passou da trapa polícia presa da trapa companhia de seguro para eu e está usando para tragar seu reporte para companhia de seguro tem um coste de derrame permanecer que men o proiecto está virando dia para dia mais interessante e mais questionado partir do país ao suministro de justicia em todo caso de parte de amfk não tem aprovação para tudo apontar como mencionar mas principalmente presunha o proiecto fantasma aqui de um par de camara que derrame a outra fase em 6.2 mil para 180 camara sem ter um desa público senhor presidente me deixe aqui den proiecto de lei esse su votar bo rote em 20 danke senor schotter